Pão sem glúten, sem açúcar, sem lactose e de frigideira. Dois ovos caipira podem ser substituídos por uma xícara de leite de coco concentrado. Três colheres de sopa de farinha de arroz e duas de farinha de grão de bico. Meia colherinha de café de sal rosa, três colheres de sopa de azeite de oliva, um pouco de água para dar ponto na massa. Uma colher de chá de fermento químico, incorpore delicadamente e esse é o ponto da massa. Frigideira untada em fogo baixo e grelha dupla, tampe para assar de um lado. Vire, asse do outro, tampando novamente. Essa receita é campeã para quem não abre mão de um pãozinho e olha só, totalmente saudável. Para diabéticos, para quem está de dieta, para quem é celíaco. Então dê muito like nesse vídeo e compartilhe. Vocês vão estar ajudando o Clubinho dos Peludos a cuidar dos animais de rua. E estou deixando nos comentários o link do requeijão sem lactose das geleias zero açúcar. Beijos!